Minuto da Justiça TJSC INSS pode exigir que trabalhador se submeta à cirurgia para evitar aposentadoria. Mais informações com o repórter Diego Souza. O trabalhador vítima de infortúnio laboral com registro de redução da capacidade de trabalho, mesmo que indicada a necessidade de cirurgia para recuperação, não precisa, obrigatoriamente, se submeter à intervenção para obter o benefício acidentário. Com esse entendimento, a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou a sentença que concedeu aposentadoria por invalidez e declarou que o termo inicial do benefício será o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, anteriormente deferido em benefício do trabalhador. Por tratar de incapacidade definitiva, impedindo a reabilitação para o exercício de atividade que garante a subsistência ao autor e ente à impossibilidade de obrigá-lo a se submeter à cirurgia, restam preenchidos todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, fazendo prejudicados os demais benefícios pretendidos, entendeu assim o desembargador João Henrique Blasi, relator da matéria. O perito médico constatou que o trabalhador é portador de lombo se a autagia secundária a hérnia discal lombar e que sua situação atual aponta para incapacidade definitiva. Por isso, mesmo que possa exercer atividades que não exejam nenhum esforço físico, ele poderia apresentar dificuldades em razão do quadro doloroso apresentado. Mesmo o tratamento cirúrgico, acrescentou o perito, não garantiria o retorno do paciente à atividade laborativa. Exames e atestados médicos acostados aos autos apontam que a incapacidade laborativa iniciou em setembro de 2016. A decisão da Câmara, baseada em precedentes do próprio Tribunal de Justiça, foi unânime. Da sala de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Diego Souza. E aí Obrigado.